Fala galera, beleza? Aérea e Begaznara começando mais um vídeo aqui no canal, um vídeo muito esperado por vocês que acompanham lá no Instagram a compra desta ferramenta aqui ó, uma Rokit pneumática, mas detalhe né, se você é inscrito no meu canal e me segue no Instagram você sabe, eu tenho um compressor de 24 litros, já fazem 5 anos que eu trabalho com ele e esse carro aqui inteiro, eu pintei ele no compressor de 24 litros o meu VA GLS que está guardado lá atrás também, foi pintado com compressor de 24 litros e fora as outras várias pinturas que eu já fiz aí nesses últimos 5 anos, sempre com ele é óbvio que eu pretendo fazer o upgrade, assim que eu finalizar a obra da minha nova oficina vai vir compressor novo, vai vir, calma, calma, isso fica mais pra frente, mais pra frente que a gente fala disso mas o vídeo de hoje, vamos fazer então um review desta Rokit aqui, que eu comprei no Mercado Livre e foi a mais barata, opa, foi a mais barata de todas, porém a mais barata de todas que ia funcionar no meu compressor, eu já vou explicar como que eu cheguei neste resultado beleza? Mas antes de começar o vídeo já, clica no gostei, se você não está inscrito, clica no botão, se inscreve e assiste as notificações para não perder os próximos vídeos vamos lá então, mostrar em detalhes a minha Rokit pneumática, que não tem marca ela é Xing Ling mesmo essa aqui eu comprei no Mercado Livre mas o vendedor não tem mais mas eu achei o mesmo modelo na Shopee vou botar o link na descrição para quem quiser comprar o que é importante quando você vai comprar uma Rokit pneumática ou qualquer equipamento pneumático é ver isso aqui, ó consumo de ar médio médio 9 PCMs meu compressor que está ali atrás ele produz 8 PCM tá? ou seja, eu estou 1 PCM acima do que ele produz só que eu já adianto para vocês, tá? esse carinha aqui ele consome bem mais de 9 PCM aqui ele diz médio, né? então, tende a ser mais ou menos mas eu vou chutar que ele consome uns 12 como que eu sei isso? essa pistola aqui que eu uso para pintar já há uns 4 anos e pouco ela é muito boa inclusive, recomendo para quem está começando é a PDR Pro 550 que ela tem consumo de 8 PCM ou seja ela funciona ali notado com o meu compressor mas o compressor aguenta muito bem o consumo dessa pistola tanto, né? que esse carro aqui foi pintado com ela e está aí só que tem um detalhe lá usando essa pistola o compressor arma demora mais para armar em relação a esta Rokit daqui a pouco eu vou mostrar ele em funcionamento para vocês mas já adiantando quem está na dúvida funciona ou não? funciona é claro que ela vai funcionar tem muita gente que diz que não funciona ah, que não presta não sei o que mas cara ela funciona eu já vou explicar como que ela funciona e os detalhes porque é óbvio que ela não vai funcionar 100% ela não vai funcionar da melhor forma possível porque você não está trabalhando com o compressor adequado o ideal aqui é estar trabalhando com o compressor de no mínimo no mínimo 10 PCMs tá? mas o ideal é trabalhar com o de 15 que é aqueles lá de 200 litros para cima né? estou mostrando mais um pouquinho ela tem aspiração eu não estou usando mas ela vem aqui com esse saquinho eu não sei se presta essa aspiração aqui mas não testei porque eu acho meio isso aqui fica ele vai assim se não me engano tu bota não como é que é esse aqui tu encaixa aqui e aí fica com esse troço pendurado não é muito prático tá? não estou usando então mas vamos lá então levar ela lá para o fundo e testar ela na prática um detalhe né tem que ter isso aqui eu estou sem óleo aqui porque ainda não chegou mas é só para mostrar para vocês mas tem que ter isso aqui eu vou gravar um outro vídeo explicando a importância desse carinha mas vamos lá então para o teste ó vamos lá então aqui essa porta que eu trabalhei da porta do Cadete LS que eu comprei no leilão Detran a parte de baixo aqui eu fiz um remendo extenso nela então está com massa e a parte de cima aqui eu não vou decapar ela inteira então eu estou usando aqui uma lixa 240 para baixar bem todo o material que está nessa porta para depois dar um primer por cima então eu estou usando a hot kit aqui já podem ver que eu já fiz bastante coisa mas vou mostrar na prática aqui para vocês eu vou fazer uma coisa primeiro eu vou funcionar ela aqui sem botar na peça para vocês verem o compressor armar a gente vai esperar ele carregar e daí a gente vai começar a trabalhar com ela até o compressor armar para a gente contar quanto tempo leva ó compressor acabou de encher então vamos utilizar ela até o compressor armar é claro que quando o compressor armar ela ainda vai funcionar por mais tempo mas vamos fazer essa contagem inicial só para a gente usar o nível de comparação compressor armar compressor armar o compressor armar ó o compressor acabou de desarmar eu não sei quanto tempo deu aí sei na verdade do que 10 segundos 15 segundos de funcionamento vou botar no vídeo aí para vocês verem só que tem um detalhe vamos agora para o segundo teste tá eu vou começar a usar ela e eu vou usar ela até ela ficar fraca quando eu perceber que ela perder eficiência eu sei que ela ela vai bastante ela toca bastante mas quando ela perder eficiência eu já vou parar não vou insistir E aí Então vocês viram aí Vou botar no vídeo também quantos segundos deu Não faço ideia Mas eu fiz daqui até aqui Eu fiz quase a porta inteira Com uma tocada É claro que agora o compressor vai demorar mais Para encher Porque eu usei ele bastante Digamos que eu usei 14 litros Vamos supor Então ele vai demorar um tempo maior para encher Mas a questão é O kit pneumática Funciona com o compressor de 24 litros? Sim Mas qual é o detalhe? Vamos falar sobre isso agora Provado então na prática Que a Rokit funciona no compressor de 24 litros Está as imagens aí para quem quiser ver Mas Tem um detalhe né Que eu acho que é o que leva muita gente A não A dizer que não funciona né Que é a questão do tempo E da paciência principalmente É o que eu sempre digo Para trabalhar com o compressor de 24 litros Tem que ter Tem que ter muita paciência Muita paciência mesmo Este carro por exemplo aqui Eu demorei um tempão para pintar ele Porque eu tive que pintar ele todo em partes Porque eu sabia que o meu compressor Ele não tem fôlego para você pintar esse carro inteiro Numa sentada só Inclusive esse teto aqui Para o compressor Só para explicar para vocês Uma passada Duas passadas Na volta ele já armava Aí você tem que parar E esperar aí Sei lá uns 45 minutos Para ele encher Para depois você continuar E a questão toda é essa Funciona? Funciona Mas você tem que ter muita paciência Para trabalhar Eu não vi quanto tempo deu ali Mas digamos que deu uns 40 segundos De funcionamento pleno Da Rokit Até ela começar a perder bastante força Então aí você tem um Digamos que Para quem vai fazer isso Principalmente profissionalmente Você vai perder muito tempo Esperando o compressor encher Então realmente Para quem vai trabalhar profissionalmente Não vale a pena Mas para você Que talvez vai fazer um serviço por hobby Que nem eu faço aqui na garagem da minha casa Com certeza ele vai funcionar Vai te atender por um período Vai chegar uma hora Com certeza que você vai encher o saco E você vai querer com certeza Comprar um compressor maior Da mesma forma que eu vou fazer aqui Até porque Quando eu finalizar a minha oficina lá Eu pretendo Pegar mais carros para fazer Então aí sim Eu vou precisar ter mais produtividade Mas Se você tem compressor de 24 litros Está querendo comprar uma Rokit Saiba que funciona E a prova está neste vídeo Beleza? Se você tem um amigo Que não acredita Que o Rokit funciona Com compressor de 24 litros Manda esse vídeo para ele Beleza? Então é isso aí Espero que esse vídeo tenha sido útil para você Se foi Já clica no gostei Compartilha com seus amigos E se você não está inscrito Se inscreve no canal Tamo junto E até o próximo vídeo E se inscreve no canal